Hoje nesse vídeo eu vou responder as dúvidas e perguntas, então vamos começar a semana aí ajudando o pessoal com as dicas sobre VT, sobre mim, sobre o canal, né? Então se você tem alguma dúvida, é só comentar aqui que no próximo vídeo eu posso te ajudar também, né? Antes de começar o vídeo mesmo, eu fiz um vídeo sobre o TC Games. Muita gente pediu para mim fazer uma atualização daquele aplicativo e eu fiz. Já tá com mil visualizações, se você não assistiu, assiste aqui ó, é muito importante, tá bom? É um bom aplicativo, né? E pessoal, não pula esse vídeo, eu peguei só 10 perguntas para o vídeo não ficar muito longo, né? Então assista até o final que você vai aprender muita coisa. E se você quer que eu mande um salve no vídeo, né? Eu posso mandar, é só comentar aqui também. O primeiro que vamos ler é do canal Anderson Fabrício. Ele comentou o seguinte, como espelhar o iPhone no PC e controlar pelo PC, saberia responder para ficar igual Android? Então, Anderson, eu não tenho iPhone, tá? A minha irmã tem, mas eu não vou pedir emprestado para ela fazer esse vídeo. Ela não vai me emprestar. Mas, pelo que eu andei pesquisando, né? Tem sim um aplicativo para você fazer isso. Como você pode ver aqui, né? Esse aplicativo do A Power Mirror. Eu já fiz um vídeo desse aplicativo aqui, se você não assistiu, tá aqui. Só que é para Android e PC, né? Eu não fiz vídeo para Android e Mac, porque eu não tenho Mac nem iPhone, tá, pessoal? E eu não vou comprar um iPhone só para fazer esse vídeo. Então, esse aplicativo aqui, pelo que eu andei pesquisando no próprio YouTube, né? Eu não sei se você tem acesso ao seu celular no PC. Eu não me lembro, tá, pessoal? Eu não sei se essa versão aqui faz isso de iPhone. Mas você testa aí no seu celular, tá? Você vem aqui, ó, baixar agora. Ele funciona para Mac e Windows, tá bom? O TC Games não tem versões para iPhone. Infelizmente, não tem, né? Então, no seu iPhone, se é muito antigo, não vai ter aquela opção de espelhar a tela. Os celulares de hoje em dia, de todas as marcas, tá vindo, sim, com gravador de tela, já, né? E também com espelhamento de tela no PC, na TV Box, na TV Smart, em todos os lugares. Então, faz isso aí que vai funcionar. Se você tem alguma dúvida, comenta aí que eu posso fazer um vídeo. Mas eu não tenho iPhone para fazer o vídeo, né, pessoal? Se não, eu ia fazer, sim. Mas um dia eu vou pedir emprestado para minha irmã. Mas acho que ela não vai emprestar, não. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer ver um vídeo no YouTube, eu não tenho, mas muita gente fez, tá bom? A Jéssica perguntou o seguinte. Qual editor você usa? Eu falei no vídeo que podia ser qualquer pergunta, tá? Sobre emulador, edição, sobre tudo, sobre mim também, né? Então, olha só o editor que eu uso, Jéssica. É isso aqui, ó. O Adobe Premiere Pro, tá bom? Tem versões mais simples, mais antiga, para você rodar no seu PC, mais antigo e mais fraco, tá bom? Essa versão aqui é a última que lançou. Eu sempre estou atualizando os aplicativos pela Adobe Creative Cloud. Mas você pode baixar a versão CS6 do Photoshop, do Premiere, do Audition, que é esse que eu gravo aqui, ó. O áudio, né, do microfone. Você pode baixar o After Effects também. E todos os aplicativos da Adobe. Illustrator, Flash, não sei o que. Tem vários aplicativos. Eu só uso esses quatro aqui mesmo, né? Então, o que eu uso para editar é o Adobe Premiere Pro, né? E para fazer a Thumb Photoshop, para gravar o áudio Audition. E para fazer alguns efeitos especiais, como esse fundo aqui, ó. Eu fiz no After Effects. Então, é isso aí, Jéssica. Um beijão para ti. E é isso aí. Próxima pergunta é do canal Antunes. Mano, meu PC às vezes trava do nada. Só volta se eu reinicio ele. Então, isso é complicado, né? Pessoal, desculpa pelo barulho da chuva, tá? Hoje está chovendo, segunda aí. Ontem ia chover, só que não choveu. Então, desculpa pelo som aí de chuva. Mas acho que não está atrapalhando, né? Então, Antunes. O que acontece quando o PC trava assim do nada? Pode ser vários fatores. Se você pesquisar no Google isso aí, o Google vai te falar para te formatar o PC, né? Ah, Eric, só formatar ajuda? Ah, Eric, o meu PC dá um tela azul. O que precisa? Formatar. Eric, o meu PC não sei o que. Formatar. Eu sei que todos os técnicos falam. O PC não reproduz áudio. Formata. Não, pessoal. Eu sei que não é só formatar que funcionam as coisas, né? Obviamente vai dar certo, mas se você não pode formatar, se você não tem dinheiro para gastar agora, né? Você pode fazer o quê? Fazer uma reinstalação do Windows, que é a mesma coisa que formatar, só que você mesmo vai fazer. Ou você mesmo coloca a cara e formata o PC, né? Aprende a fazer o pendrive bootável, tudo. Eu não faço vídeo aqui no canal fazendo isso, tá? Ensinando formatar. Porque esse canal não é focado só em informática, pessoal. É focado de tudo um pouco aí, né? Tudo que eu gosto de fazer, eu mostro aqui, só que eu não posso deixar esse canal só de informática, né? Então, eu não tenho vídeo ensinando formatar. Mas um dia eu posso fazer até alguns shorts, alguma coisa falando sobre isso, beleza? Mas por enquanto não tem, né? Então, Antunes, formata o PC, né? Se você não pode formatar, tenta fazer uma reinstalação do Windows. Porque há alguma coisa no Windows que está dando aí. Ou pode ser sujeira também. Vai saber. Pode ser sujeira. Você nunca trocou a pasta térmica? O processador pode estar aquecendo. E se ele está aquecendo, ele vai diminuir a vida útil também, né? E também vai diminuir o processamento para ele não aquecer mais ainda. Então, se você está mexendo lá e do nada o PC aquece muito de travar, aí só você reiniciando, pode ser isso, né? Pode ser aquecimento, sujeira, trocar a pasta térmica ou fazer uma formatação. Beleza, Antunes? Tamo junto aí. Próxima pergunta é do canal do Gustavo. Gustavo está vendendo o PC por R$495,00 com Core 2 Duo Quad e 4GB de RAM. Vale a pena por esse preço? Então, Gustavo, os negócios de PC usado, eu acho que é PC usado por esse valor aí, né? Eu acho que sim. Você foi lá no Facebook, algum site que você achou usado. Para você comprar algo usado de alguém, a pessoa tem que saber o que ela está vendendo. Se a pessoa, ela entende de computador, que nem eu, se eu fosse vender o computador, eu ia saber o que eu estou vendendo, né? Eu ia formatar o PC e eu ia deixar o PC limpo para a pessoa comprar. Eu não ia vender alguma coisa que eu não sei, né? Sei lá, eu vou vender um avião. Eu não sei como é que funciona um avião, pessoal. Não sei, então eu não posso vender. Só computador, coisas assim que eu sei, né? Então, mano, pesquisa melhor. Pesquisa de pessoas que vendem, que ela é acostumada a vender coisas de informática. Sei lá, uma loja de informática está vendendo. Beleza, né? Mas mesmo assim, fica de olho, tá bom? Se você acha que com essa configuração aí você vai conseguir mexer, compra. Se não, guarda esse dinheiro e compra um PC novo, né? Mas vai saber o que tem ali, né, mano? Se é HD, SSD, quanto tempo tem esse computador, se esse computador já foi reparado algum dia. Tudo isso você tem que ficar atento. Se você tem dúvida, mano, me chama no Insta, se você está vendo esse vídeo. Eu espero que sim. Ou se você também quer comprar um PC igual o Gustavo e você tem alguma dúvida. Eric, eu quero fazer igual o Gustavo. Vale a pena? Me chama lá no Insta que eu posso te ajudar. Mas então é isso, tá? Pode comprar sim, em segunda mão, usado, só que fica atento, tá bom? Próxima pergunta é do canal Alex Lopes. Como que eu faço para achar um emulador para o meu PC sem VT, sem a virtualização, né? Tem alguma solução? Parabéns pelo trabalho. Brigadão aí, Alex. Eu pesquisei aqui no Google, como você pode ver, ó. Emulador sem VT. Você vai ver vários vídeos no YouTube. Só que, presta atenção no que eu vou ler aqui, ó. Qual emulador não precisa de virtualização? Smartgaga. É uma das melhores opções de emulador para PCs fraco. Smartgaga utiliza uma engine muito otimizada para rodar jogos de Android, mesmo sem necessitar de virtualização. Obviamente, né? É o Smartgaga. Só que, o Smartgaga que eu conheço é modificado, né? Eu nunca usei o Smartgaga original. Se você sabe como é que faz para baixar original, me chama lá no Insta que eu posso fazer um vídeo desse Smartgaga, né? Testando num PC fraco, tá bom? Naquele CCE lá. Então, Alex, infelizmente é só emulador modificado. Eu não lembro se o GameLoop não precisa de virtualização, mas eu acho que precisa, Mas o GameLoop é muito bugado e também é muito pesado, tá? Mas então, você testa aí o Smartgaga. Mas se é a única opção aí, né? Vai firme. Valeu aí. Tamo junto, mano. Essa pergunta aqui também é muito importante. Infelizmente, eu nunca usei, tá bom? É o Tuber6. PrimeOS Pronex. Os sistemas operacionais Android. O que você acha desse emulador? Esse Prime, pelo que eu mandei pesquisando, tá, pessoal? Esse Prime aqui é o emulador para você instalar no seu computador. Você remove o Windows e instala ele, né? Então, o seu PC vai ficar com o sistema operacional Android, né? O seu PC vai ficar igual um celular. Acho que deu para entender, né? Você remove o Windows, instala esse aplicativo aí, esse software, né? Esse sistema operacional, tá? Que não é o Windows, mas é esse Pronex aí. Eu nunca usei ele, mano. Eu nunca usei. Mas eu vi gente usando e realmente funcionou. E valeu a pena. Principalmente naquele notebook da Samsung que eu achei no lixo. O RV411. Só que eu assisti com o RV416. Ele colocou 8 GB. Esse suporta só 6 GB de RAM. Ele colocou um processador um pouco mais forte. E um SSD. E funcionou muito bem. Só que eu tentei baixar, só que é só vírus. É bem perigoso baixar esse aplicativo aí, tá? Esse Pronex. Aqui tem os vídeos, ó, do pessoal instalando, testando, tá? Mas eu nunca usei ele, tá, mano? Infelizmente, eu não vou poder te falar se realmente vale a pena. Mas se você tem um PCzão aí, meio velhão, você quer testar, pode instalar ele, tá? Não vai danificar o PC. Não vai. É só você saber mexer certinho. Se você ver que não ajudou, então você volta com o Windows que você estava usando, tá? Mas esse aqui é bem simples. É só um sistema operacional pra você substituir o seu Windows, tá? Remove o Windows e você já vai ter o Android no seu PC. Sem emulação, sem nada. Já com o sistema, tá bom? Então, pessoal. Próxima pergunta é do William. Essa dúvida é complicada, hein? Cara, você já usou a versão 22H2 do Windows 11? Se sim, qual impressões? Teve algum bug? Pra mim, não tá disponível ainda. Galaxy Book 2 Pro. Mas queria saber se tem algum problema com a atualização. Então, William, infelizmente eu não tô usando o Windows 11 porque o meu notebook é o Intel i7 da 6ª geração, não é da 8ª. Então eu não consigo instalar o Windows 11. Mas eu uso o Windows 10 com essa atualização aí, né? A 22H2. Realmente aqui pra mim não deu nenhum problema. Atualizou. Então pode ser o quê? Os notebooks da Samsung, pessoal, principalmente o Book, tá vindo muito modificado. Sabe? Eles limitam atualizações. Limita principalmente a função VT dos computadores. Eric, meu Samsung tem VT. Só que eu preciso desativar e reativar pra desbugar ele. Eu não consigo. Não tem opções de desativar. Não tem? Tem uns que vem desativado e você não consegue ativar. E na BIOS, parece uma BIOS de brinquedo, pessoal. Quem tem notebook Samsung sabe, né? É complicado, tá? Então, infelizmente, os notebooks Samsung, a plataforma deles hoje em dia, algumas coisas não atualiza. Principalmente o 11. É muito estranho, né? Porque o teu processador deve ser mais novo pra suportar o Windows 11. E não ter suporte dessa atualização em si. É uma sacanagem isso. Eu, se eu fosse você, mano, William, eu ia na Samsung ou fazer algum BO. Eu ia atrás, hein, dos seus direitos. É importante ir atrás, tá bom? Então, não deixa quieto, beleza? Mas se pra você não tá... Eric, eu não vou atualizar. Deixa quieto, beleza. Mas vai atrás dos seus direitos, tá bom? Se eu fosse você, eu ia fazer um BO, hein? Então, é complicado, pessoal. Não comprem notebook Samsung. Por favor, não faz isso com o seu dinheiro. Eu sei que o dinheiro hoje em dia não vale nada. Mas cuida, tá, pessoal? Cuida do teu dinheiro. Não faz isso, tá? Formata, coloca o Windows novamente. Pode ser que foi... Pode ser que esse Windows aí é modificado pela Samsung. Então, você mesmo formatando, você instalando o seu Windows, é capaz de funcionar. Aí você pega um pendrive de 8GB, coloca o Windows 11 lá e faz o pendrive bootável, tá? Tem vários vídeos no YouTube ensinando. Se você quer uma ajuda, me chama lá no Insta, tá bom? Valeu aí, William. Tamo junto. O próximo canal é do Ícaro. Ele mandou mandar um salve pra ele. Um salve pra ti, Ícaro. Tamo junto aí. Obrigado mesmo. Ele tá sempre lá no Insta, conversando comigo, batendo um papo. Então, se você quer conversar comigo, não só do canal, mas em si, pessoalmente, né? Conversar comigo. Pode ir lá conversar que eu tô disposto pra tudo lá, né, pessoal? Então, é isso aí. Tamo junto, Ícaro. Valeu. Próxima pergunta é do canal Lucas. Vamos ver aqui. Como atualiza a BIOS do PC? Quero ativar muito o VT. Isso é que o pessoal tem mais dúvida, né? Como é que atualiza a BIOS? Porque o VT não tem lá na versão que eu tenho. Pessoal, pra você atualizar os drives, principalmente a BIOS do teu computador, você vem aqui, ó. No meu caso, né? É DEL, tá bom? DEL Drives. Aí você coloca, sei lá, Acer Drives, Positivo Drives. E você baixa, tá? Vem aqui em Todos. Aqui, ó. Drives e Downloads. Tá bom? DEL, né? Aí você vem aqui, ó. E coloca a etiqueta do seu produto. Coloca a etiqueta. Então, é isso aí, tá, pessoal? Eu não vou fazer agora porque eu tenho que pegar daí a etiqueta embaixo do notebook, né? Eu não posso mexer nele. Mas aí você coloca aqui, ó. Acer Drives. Acer Drives. Vem aqui em Todos. Manual e Suporte. Aqui você vai colocar o número de série do teu notebook. Ó. Número de série, tá bom? Número de serviço vai depender do modelo do teu notebook, tá? Mesma coisa Samsung, a mesma coisa Positivo, Asus, tá? É a mesma coisa. É só fazer isso, tá bom? Eric, o meu não tem. Não tem atualização. Mesmo assim, baixa porque vai fazer uma reinstalação. Pode ser que volta, né? O normal. Eric, eu não consegui. Mesmo tentando ativar o H-Hyper-V, mesmo atualizando a BIOS, não aparece. Então, não tem mesmo o que fazer, tá, pessoal? Infelizmente, não tem como ativar o VT sem ter o H-Hyper-V e sem estar na BIOS. Infelizmente, eu não tenho como mexer no sistema do processador. Não dá, ok? Se você sabe ativar o VT pelo CMD, show de bola. Eu não sei se tem como. Mas se você sabe, comenta aí. Aí eu posso fazer um vídeo, né? Mas eu acho que não dá, pessoal, pra ativar o VT pelo CMD. Acho que não. E a última pergunta é da Jéssica, novamente, né? Salve aí, Jéssica. Tem um notebook da Samsung e não acha a opção VT. Ó, mesma coisa, tá? Aquela BIOS lá de brinquedo, não tem VT, né? Fala que tem suporte. Mas não tem opção de ativar e desativar. Então, infelizmente, Jéssica, você vai ter que entrar em contato com a Samsung pra eles te ajudar, sei lá, te passar uma BIOS mais nova, uma BIOS diferente, né? Que tenha isso, mas acho que eles não sei se eles vão te ajudar. Mas não custa, né? Liga lá pra Samsung, fala que tu comprou o notebook, modelo, dá notas, tudo pra provar que você mesmo comprou. Você não tá ficando doido. Então, é isso aí, né? Se bobear, acho que nem ele sabe o que é isso, tá, pessoal? Pessoal técnico lá, se bobear. Se você tem esse problema da Jéssica aí, então faz isso, tá? Liga pra Samsung e pra eles te ajudar, tá? Porque não tem o que fazer, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Não tem como desativar e ativar pelo CMD, eu acho que não. Se tem, comenta aí, né? Então é isso, pessoal. Obrigado quem assistiu até aqui. Tamo junto sempre. O vídeo passou, acho que, de 15 minutos, né? Mas valeu a pena, ó. Você aprendeu bastante coisa. Eu podia falar muito mais coisa aqui, né? Só que daí o vídeo fica meio chatinho. Mas, se você tem alguma dúvida ainda, comenta aqui que eu posso fazer mais um vídeo na próxima, né? A segunda parte. Vai saber, né? Então, comenta aí. Tem que ter mais 10 perguntas, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado quem assistiu até aqui. Tamo junto sempre. Forte abraço a todos. Se você quer assistir mais um vídeo no canal, assiste aí. E é isso, né? Like, se inscreva. Hashtag 50 mil inscritos até o final do ano. Vamos lá, pessoal. Tamo quase, hein? Boa semana a todos. Se cuidem. E é isso. Tchau.